Se tu acha que os sêniores não fazem esforço, experimenta segurar 5 minutinhos nessa posição aqui. Bem-vindos, amiguitos! O review de hoje tem filmes da melhor qualidade. Olha só pra Elsa e Fred, eles se conheceram por acidente, literalmente no caso. Ela bateu no carro da filha do novo vizinho, que é ele, o Fred. Tinha tudo pra dar briga, mas não mete. Se esse filme fosse por aqui, a briga ia ser um pouquinho diferente. O casal, vivido por um cansado e rabugento Christopher Plummer, e uma Shirley MacLaine cheia de vida e sonhos românticos, tem a química perfeita. Quem disse isso? Gandhi? Mother Teresa de Calcutta? Rocky Balboa? E o filme acaba virando lição de vida. Nunca é tarde demais para o amor. Eu sou um adolescente. Sim, você é. Uma garota no corpo de uma mulher. Uma mulher muito bonita. Se nunca é tarde pro amor, imagina pra perseguir um sonho, mesmo que ele não seja real, como em Nebraska. Bruce Dern acredita que ganhou 1 milhão de dólares que estariam em Nebraska. Que milhão de dólares? Nós estamos autorizados para pagar 1 milhão de dólares para Woodrow T. Grant, de Billings, Montana. Seu filho, vivido pelo Will Forte, leva ele nessa road trip, mesmo sabendo que o prêmio não existe. Quanto tempo ele vai estar aqui? O que é o problema em deixar ele ter sua fantasia por alguns dias? Os caminhos que os dois percorrem no longa são de reencontro e verdade. Não se compare com o seu velho, cara. Seja alguém. E valeram 6 indicações ao Oscar e o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes. Busca no Nau que tu vai te emocionar. Falando em Oscar, lembrei de um filme super legal dela, a rainha da premiação Meryl Streep, um divã para dois. Aqui ela é casada há 30 anos com Tommy Lee Jones. O cara é individualista, metódico e nada romântico. Me ajuda a te ajudar, né Tominhas? Mas nem tudo está perdido, porque eles vão fazer terapia de casal com o Steve Carell. E tu sabe que o teu casamento não está lá essas coisas quando o teu terapeuta é o Steve Carell. Para saber se o romance vai voltar a reinar no casamento desses dois, tu vai ter que assistir. Agora, se a Meryl quer romance, a Jane Fonda, Diane Keaton e suas amigas procuram algo mais animado. Do jeito que elas querem. Até porque o novo título do clube do livro, 50 tons de cinza, foi um estímulo e tanto para as amigas. O filme fala da sexualidade depois dos 60 anos de uma maneira super divertida e honesta, sem tabus. E olha que o tema já foi um baita tabu. No Brasil, a primeira cena de sexo na terceira idade rolou em 1978, no filme Chuvas de Verão. Dirigidos por Cacá Diegues, Miriam Pires e Jofre Soares protagonizaram o momento e fizeram história. E agora uma curiosidade aleatória do Lucão. Miriam Pires relutou em fazer Chuvas de Verão porque não queria expor seu corpo com tanta idade. Mais gurizada, ela só tinha 51 anos, 51. Ainda bem que ela topou porque o longa ganhou vários prêmios, além de garantir um lugar no ranking de melhores filmes de todos os tempos. Outro filmaço que entra na lista de melhores filmes de muita gente e que eu demorei para assistir porque achava que era sobre receita e esse prato não me parecia apetitoso é Tomates Verdes Fritos. Cathy Bates se sente desprezada pelo marido e tem problemas de autoestima. A amizade dela com a Jessica Tandy revoluciona sua vida. Jessica então com 83 anos recebeu indicação ao Oscar, ao BAFTA e ao Globo de Ouro. E por ser um filme lindo e emocionante, a nota que eu dou para Tomates Verdes Fritos é de 5 tomatinhos bem verdinhos bem fritinhos do Review do Lucão. Tá vendo como nunca é tarde? Essa galera encontrou um amor, deu um up no casamento, viajou o país, redescobriu a sexualidade e ainda fez novos amigos. Mas para os caras que eu vou falar agora, tudo isso é fichinha. Será que tem limite para eles? Em Antes de Partir, Deus e o Coringa resolvem gabaritar a lista de desejo dos dois. Em inglês é Bucket List, mas eu prefiro chamar o que os dois fazem no filme de Rolê do Baldinho dos Tiozinho Campeão. Campeões igual ao meu eterno campeão, Rocky Balboa. No sexto filme da franquia, Rocky o Lutador não perdeu o fôlego. Então com 60 anos, Sylvester Stallone dirigiu, atuou e lutou. Aliás, para ficar bem na foto, no vídeo no caso, a primeira sequência rodada foi a luta de Rocky e Mason Dixon. Tudo isso para o garanhão italiano aparecer no auge da sua forma física, que poderia ser perdida com a dedicação ao trabalho de direção. Algumas cenas de uma luta real também foram usadas no filme. Stallone levantou os braços no ringue e a arena lotada gritou o nome de Rocky. Se isso não é zerar a vida, eu não sei o que é. Agora me diz, que filme sobre essa fase da vida tu acha que eu devo assistir? Até mais amiguitos! Esses filmes me inspiraram a fazer a minha bucket list. Eu sei que tá parecido, né? Mas planejamento é tudo. Maratona todos os filmes do Bruce Willis, assistir filmes do Batman, vestido de Batman, comendo hambúrguer, comer pizza de hambúrguer, criar um rodízio de pizza de hambúrguer que os garçons estão vestidos de Batman e só passa filme do Bruce Willis na TV.